Fala pescador e pescadora, super novidade aí pra vocês, dia 12 e 13 de fevereiro de 2021, tem tempo bastante aí pra você se programar, eu vou conhecer você e você também tem a oportunidade de me conhecer e a gente pescar junto, pescaria será lá em Juquiá, interior aqui de São Paulo, pertinho ali de registro, pescaria de tucunaré azul, pescaria de tucunaré amarelo, tá pessoal? Dois dias de pesca, chegaremos aí dia 11, pernoitamos, pescamos dia 12, pernoitamos e pescamos dia 13, pensão completa aí já com alimentação no rancho lá em Juquiá, vai ser muito bacana, vai ter as resenhas aí pra gente fazer uma fogueira, pra gente fazer aí um churrascão e pescar adoidado, vai ter oportunidade aí de eu passar algumas coisas e algumas experiências aí de pesca pra vocês e até ajudar aí você na sua técnica, melhorar também a sua técnica de pescar. O valor da excursão é mil reais por cada pescador pra todos os dias de pesca, já incluso barco, piloteiro, lembrando que esse lugar que a gente vai não tem pressão de pesca, as represas é interna ao rancho, então só a gente vai pescar. Vagas, duas já foram preenchidas, eu nem cheguei a fazer divulgação, tô passando pra vocês o vídeo agora, ainda tem mais quatro vagas em aberto aí pra quem quiser preencher. Só tem mais quatro vagas, é pouquinha gente mesmo, só pra gente se confartenizar e fazer a pescaria, ao total seis pescadores. Aproveita pessoal, interessados, aqui embaixo na descrição do vídeo tem aí o meu WhatsApp, me chama que a gente já faz a reserva pra você. Lembrando que você pode pagar inclusive também, se quiser, no cartão de crédito. Vou passar algumas ilustrações, vídeos, fotos aí pra vocês, pra vocês conhecerem um pouquinho o legal e gostar. E aí, já me chama que a gente já faz a reserva pra você. Não perde não, é a chance de você me conhecer, eu conhecer você e a gente pescar junto, hein? Valeu! Tchau, tchau!